Essa aqui é a Ita, escadas pré-moldadas. Tem uma grande variedade pra você escolher. São todas escadas de concreto, César. Isso. Tudo de concreto? Isso mesmo. São vários modelos e você que dá o acabamento, né César? Aqui o pessoal tá vendo uma verde mais escura, uma branca, madeira. Mas a escada é de concreto. Concreto natural. E essa semana tem promoção aqui no Shop Tour, certo? Tem promoção. O que você vai fazer? Olha, a gente vai fazer a vista com 10% ou em 3 vezes sem juros. Ou em 3 vezes sem juros. Isso mesmo. Exemplo, essa aqui ó, escada exclusiva em concreto. Tem esse detalhe exclusivo aqui que une um degrau no outro. A madeira e o corrimão é a parte, né? Isso, é a parte. Esse é o preço da escada que mede 2,80 de altura? Por 1,5m de diâmetro. Precinho, César? 950 reais. Legal, agora vai por aqui que eu te mostro mais uma, tá? Essa aqui é a escada curvilínea. Você vai ver por quê, olha. Cada degrau tem esse detalhe em curva aqui. Também com 2,80 de altura por quanto, César? Essa aí tá saindo por 910 reais. Tá legal. Pra fechar, mais uma, tá? Essa não vem branca não, né, César? Olha, olha. O pintor é que deu acabamento aqui, né? Não dá. Você entrega ela em concreto? Em concreto natural. Quanto tempo você entrega? Olha, 10 dias, já dá pra colocar. Em 10 dias? 10 dias. Legal, olha. Quanto é o preço dessa aqui, a Caracol? Ó, essa aí, pessoal, tá promoção, 650 reais. E de brinde tem o quê, seu César? Pode dizer? Isso aqui é uma resina pra concreto. Resina pra concreto? Tá dando pro pessoal. Impermeabilizante? Impermeabilizante. Legal. De segunda a sexta, das 8h às 18h, no sábado, das 8h às 13h, aqui na estrada de Jequitiba, número 10, no Jardim Glorinha, aqui? É, aqui é próximo ao Tamboré Alphaville, pessoal. Tá legal. Também na Avenida Professor Vicente Raul, 777, no Murumbi, e na Avenida Professor Azevedo Minhoto, 590. Contato. Telefone pra informações. É, 543-3105. Vem.